Eu e você Se eu disser que já nem sinto nada Que estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço teu sorriso e nem o teu olhar Teu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso É, sinto dizer que eu mesmo tá ruim pra disfarçar Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso, meio na contramão E quando finge que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais É, e te perder de vista assim é ruim demais E é por isso que atravesso teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado Nem revirar o sentimento revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na sua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tô nem aí Pra essa conversa Que a história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder Meias verdades Você conhece meu sorriso Lê o meu olhar Meu sorriso é só disfarce Que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais É, e te perder de vista assim é ruim demais E é por isso que atravesso teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado De revirar o sentimento revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na sua vida A terceira Ah